Oi meus pipoca, não é bem se burro? Toda viada, né? Ó meu foie. Deixa eu fazer uma coisa a vocês. Hoje eu fiz uma dica bem viada, uma coisa que eu gosto e ainda por cima é saudável. Diz a lenda brasileira que o segredo dele está no tempero, porque se você coloca sal, você sabe que o sal ele retém líquido, então a chance de você ficar inchada é muito. Consegui traduzir e sem falar que essa dica é o pipoca do trovão. Eu, como sempre, você sabe que eu sou bem nojenta, eu fiz, aí eu já fui lá comendo uns pedacinhos, aí depois eu digo, caraca, tem que mostrar o resultado. Consegui traduzir, né? Mas eu confesso a vocês que é o pipoca do trovão. Ó gente, aí tipo assim, essa dica é porque eu fiz uma parceria, sabe, com o site O Seu Corpo Ideal. E as cinco primeiras pessoas que clicar aqui nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, vocês que são inscritos, vocês vão ter o direito de pegar as dicas mais que o original, ficar bonita para sempre, de graça. Consegui traduzir porque eles dão dicas saudáveis. Ou você fica magra ou você vira oliva palito. Então eu espero que você fique magra, porque o oliva palito, ela não é o pipoca do trovão. Tá certo? Então deixa de viadagem. Oi meus pipocos, hoje a dica é bem simplesinha, é uma omelete. Para você ficar linda, saudável, feliz para sempre. Ou seja, o segredo está nesse tempero aqui, tá certo gente? Porque ele sim quer o pipoco do trovão, tá certo? Aí na casa você vai precisar de ovos, cebola, tomate, cebolinha, salsinha. Você vai usar a sua criatividade em relação à verdura, tá certo? Aí você vai precisar de três ovos. Aí você vai mexer o filho da mãe e depois vai acrescentar o ingrediente, tá certo? Aí vamos lá. Tem uma lenda brasileira que a cor mais difícil do mundo é a gente perder peso, né? E realmente essa versão é original. Porque eu digo por experiência própria. Aí tipo assim, porque você já tentou emagrecer, mas você não conseguiu, né? Aí ou seja, e é bom comer coisa. Eu adoro comer misericórdia, né? Aí tipo assim, você já tentou de tudo, né? Essa receitinha vai te ajudar a ficar o pipoco do trovão. Isso, eu vou te ensinar hoje. Se você... Olha gente, eu vou ensinar vocês a fazer esse omelete do jeito certo. Esse temperinho assim, ele vai se substituir o sal. Porque você sabe que o sal não é o pipoco do trovão para nós, né? Aí você coloca um pouquinho, é só um chachê, um chachê. Aí vamos lá, para de viadagem assim. Aí tipo assim, você vai mexer, você vai untar a sua assadeira com um pinguinho de azeite só para melar mesmo e colocar. E é muito importante que você estampe a assadeira, porque você tampando vai evitar que entre... Fica mais saudável, né? Porque quando você tampa, vai cozinhar com vapor também, tá certo? Aí vamos olhar. Porque no caso assim, sabe? Eu fiz uma parceria com o site O Seu Corpo Ideal. E eles vão deixar para vocês um guia. Para vocês que chegam aqui no canal, né? Que vocês são o pipoco do trovão, né gente? São as cinco primeiras pessoas. E vocês vão conseguir ter aquela barriguinha sexa, aquela barriguinha bem tchucu-tchucu. O guia, ele é pago. Mas para vocês aqui, eu consegui um limite, né? De cinco pessoas, as cópias são grátis. Vou deixar o link aqui embaixo, para você ser feliz para sempre. Gente, eu fiz, né? Esse omelete. E antes de fazer, eu já estava comendo. Meu Deus do céu. Porque é muito bom filha da mãe. Aí no caso assim, sabe? Tem que usar... Ir separando ele assim, né? Devagarzinho. Eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Eu peguei uma colherzona bem grandona. Enfiei embaixo e consegui tirar. E tipo assim, dê bastante like. Ir lá conhecer o trabalho desses meninos mais co-originals e dessas meninas. Eu trago mais sugestões para vocês saudáveis, porque eles vão me ceder. E ganha vocês e ganha eu. Conseguiu traduzir? Se eu não me laço fogão, não seria eu, né? Vocês sabem que eu sou o pipoco do trovão, né? E tipo assim, sabe? Várias pessoas já conseguiram perder peso através desse site. E a gente sabe que coisa saudável é bom mesmo. Olha, gente, a prova do crime. É tipo assim, né? Eu fui fazendo o teste do DNA para ver. E eu fui comendo, fui comendo, fui comendo. Porque a pessoa que não morreu é Maria Pareá. Mas não se preocupe, não. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês, tá certo? O tempero, a quantidade de tomate, de cebola, de ovo. Eu só sei que eu comi sozinha. Ai, meu Deus do céu. Aí eu tive que parar, né? Porque eu estava gravando e comendo, gravando e comendo. Porque, gente, eu adoro omelete. E o meu sonho era aprender a fazer omelete. Você está vendo que tudo é possível? Então, é possível vocês aprender a fazer omelete? É possível vocês perder a caloria, perder peso, perder essa barriga de cerveja, ou de estar sentada no sofá com dica bem lesa, bem viada. Porque se tu não tiver ovo, tu vai estar pior do que eu. Se tu não tiver a verdurinha, a gente pede ao vizinho, mas tu pede àquele vizinho pipoco do trovão, mas vai pedir ao vizinho nosso cego, não. Ah, chega d'água na boca. Gente quente, mas vocês sabem que eu não sou normal, né? Eu não tenho a paciência de esperar para esfriar. Eu já lasquei para dentro. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que vocês dêem like, que vocês vão conhecer lá o trabalho do menino. E que vocês também fiquem oliva, palito, porque esses meninos são o pipoco do trovão. Meninos e meninas, é claro, né? Já conseguiu traduzir, né? Ai, gente, tá tão gostoso que eu acho que eu não sei se eu gravo ou se eu como. E aí, hein? E agora, quem poderá me ajudar? Eu acho que eu vou comer, vou comer, vou comer. Ai, e eu vou botar logo agora, na hora do almoço. Como eu sou boazinha, meu Deus do céu. Será que eu vou pro céu?